E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai capturar todos os pokémons no jogo StormSilver. Mas Victor, por que não o SoulSilver? Porque o StormSilver é uma hack-on que tu pode pegar os 493 pokémons. Pois é, é pokémon da primeira até a quarta geração que estão disponíveis. Temos de pegar. O Henrique e a Lela pediram pra fazer esse desafio, né, o do Professor Carvalho no SoulSilver. Mas lá os itens são meio escassos e por isso eu decidi fazer no StormSilver, ok? Obrigado pelo comentário. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa o like e se inscreve porque deu bastante trabalho, sérião. E deixa eu contar um segredo, tá? Se tu ativar o sininho, tu sabe do vídeo mais cedo e tu tem mais chance de comentar primeiro e aparecer no vídeo. Que nem fez o Eves, o que disse E.A. primas. E o membro que comentou primeiro foi o Calabres, que ficou felizão por mais de um compilado de uma hora e sim guerreiro. Hashtag desafio de 150k. Quando a gente chegar nos 150 mil inscritos, a gente tenta zerar pokémon FireRed na base do Struggle, ok? E que nem diz o Oklabone, vambora! O nome do protagonista desse desafio é Matheus, porque Matheus Inácio é um dos membros campeão do canal. A gente já chega e a mãe já dá mochila, running shoes e bicicleta. Ela realmente tá te pondo pra fora, cara. Vai explorar o mundo aí. Pegamos o nosso primeiro pokémon, mas ainda não recebemos a Pokédex. O primeiro pokémon que encontramos é o Starly, comprovando que tem pokémon que não tem no SoulSilver normal. A caminho da casa do mestre pokémon aparece a Cintia. Ela nos entrega um Eevee e fala sobre o Jotosser paleontologicamente rica. Vem o Professor Carvalho, que tá aqui e nos alcança a Pokédex. Agora sim, temos dois pokémon na nossa Pokédex. Então, bora capturar uma galera. Nas primeiras rotas, capturo o Sentret. Próximo é o PJ, vem o Ratatá, o Zigzagoon, Hoppeep, Kakuna, Widow, Loatad, Starly, Caterpie. E no nível 14, eu evoluo o Cinderquil para a Killava. Bellsprout é capturado. Chegamos na Sprout Tower e capturamos o Bidoof. Aqui o Sabe nos dá algum item para evoluir o Eevee. Nesse jogo, Umbreon, Espeon, Lithium e Glaceon, eles evoluem com item, ok? Pegamos então o Aldab Orb e evoluímos o Eevee para Espeon. O Faulkner tem um time completo, assim como todos os outros líderes. Pegamos o Ovo de Togepi como funcionário. E na Rota 32, encontramos o Magnemite e o Marip. E uma coisa difícil nesse desafio às vezes é ter dinheiro. Não dá pra ter revanche, né? Temos de comprar bastante Pokébola. Capturamos Ninkada, Ekans. Na Union Cave, encontramos o San Shrew, Makuhita, Wishmoor e Machop. E no posto do Slowpoke, pegamos o Snorrent e o Shellos. Pessoal, tem muitos outros Pokémons locais que eu falei. Mas fui avançando para seguir a história e para um vídeo no futuro que vocês vão saber como é que é. Capturamos o Slowpoke, Bugsy tá aqui e louco é que o emulador bugou junto com a Bugsy. Olha que viagem, mano. É o bug da Bugsy. E na floresta, Ilex, encontramos a Buneery e Rumpel. Então, eu me chocou e veio o Togepi. A Cynthia tá bloqueando o caminho, mas foi pra me dar a Odd Keystone. Obrigado. E que lava no nível 36, evoluiu para a Typhlosion. E a gente molha essa árvore aqui e é um Sudowoodo. Aliás, o Sudowoodo acabou de receber um golpe de água. Não era pra ele estar com menos Vila? Enfim. Capturamos, mas caso tu não capture, fica tranquilo que tem alguns Bouns ali no jogo. Daí tu evolui para Sudowoodo. Na graminha da esquerda, Vulpix é capturado junto com o Nidorino. E próximo desse local, capturamos o Zanguus e a Nidorina. Na Torre Queimada, capturamos o Q-Bone. Indo para a Olivine e o Steven Mipara. O Steven fala sobre as 16 plates e nos alcança a Iron Plate. Na Rota 36, capturamos o Voltorb, Elikid e o Luxio. E próximo do local, encontramos a Ponyta. E vamos surfar para a Seamwood. E aqui já capturamos um Tentacool. Em Seamwood, encontramos esse NPC. E ele nos dá o Pokémon favorito do Chuck. O Chuckle. Pela boa, né? E depois de termos vencido o Chuck, tentamos ir até o Ginásio das Jasmine. O integrante da equipe Rocket diz... Todos aqueles Pokémon do Safari Zone. Ok, então eu acho que a gente tem que ir para o Safari Zone. Ao invés de sermos recepcionados pela recepcionista do local, a gente é recepcionado por um integrante da equipe Rocket. Eles bloquearam o caminho de dois em dois. E quem aparece para ajudar são personagens lá de Sinop. Aparece uma galera. E eu tento capturar os Pokémon e o cara estava disfarçado de Enfermeira Joy. Então aparece Riley e vai me ajudar a acabar com tudo isso. Eu achei muito criativo isso de impedir que eu me cure o cara de fantasia de Enfermeira Joy. Bom, já que estamos na Safari Zone, vamos capturar uma galerinha. A gente captura Gloom, Girafarig e Tangela. O caminho está livre para enfrentar a Jasmine, que tem um Metangue. Criativo. Indo para a cidade do Marmory encontramos Goldin. Na graminha aqui encontramos o Trapinch e Firon. Logo para frente, perto do Lago da Fúria, capturamos o Zig Zagueiro. No meio do caminho encontramos o Raikou. Na próxima vez que nos encontrarmos, ele não fugirá. O Swabulo foi capturado facilmente. Encontramos o Garas Vermelho e o capturamos na 4ª do Trapal. Legal. E ainda no mesmo lago pegamos o Magikork. Temos de parar a invasão da Equipe Rocket. Aproveitamos para capturar o Electrode. E vencemos o Price. Paramos a Equipe Rocket e no Ice Path encontramos o Golbat, Swainub, Sheldr e Jinx. E na Dark Cave aproveito e capturo a Teddy Ursa. Na 7ª Ultra Ball, bicho teimoso, hein? E na Rota Baixo encontra o Graveler, mas ele se explode. E o Twerkou que é capturado depois de muita teimosia. E depois de vencemos a Claire, a gente vai para World Islands e capturamos o Wingle e o Tentacrab. E na Caverna do Lugia, a gente pega a Harry Candy e encontramos Kingler. Top. Legal é que a gente também encontra Seal, Krabby e Spheel. Então chego aqui e não tem ninguém. Quem além de mim faz isso? De esquecer de ativar a Quest e ir para o Monogirls e vir para cá? Infelizmente eu faço isso com uma frequência maior que eu gostaria, hein? Se eu ser sincero. E acho divertido que aqui são 7 que mandam o Gros ao invés dos 5. Porque a Glaceon e o Lithium também estão no jogo. Agora sim, Quest ativada. Está na hora de enfrentar o Lugia. Deixamos com vida vermelha e agora é arremessar o Ultra Balls como se não houvesse amanhã. Até porque pode não existir. Então aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida para ter a vida eterna. Amém. Me desfoquei, enfim. Reseto algumas vezes e claro, então o Lugia é capturado. Nem deu pra tanto assim, mas deu o trabalhinho como sempre. Com as 8 Insignias em mãos, vamos para a direita e já encontramos o Breezel. Nas Clash Waders da vida, capturamos o Seekin e também os Marrow. Por que não? Pouco mais à frente, capturamos o Doodle. Capturamos também o Hatchy Kate na caverna anterior e o Slowbro também. Não sei bem o que aconteceu. Eu acho que eu perdi pra alguém depois eu resetei o jogo e aí perdeu aquele progresso. Mas, capturei o Seedot. Capturo o Skifo e o Breezel evolui para a Floatzel. Top. Capturamos o Magneton e vem a Rapidash capturada também. Na Estrada da Vitória, capturamos o Marrowack e Stilix. Graveler, que dessa vez não se explode. Ursa Ring, Cadabra, Loudred, Leiron, Machock, Mawile, Donphan e Sableye. Caramba, eu capturei bastante gente nesse local. E sem rolações, vencemos a Liga e agora vamos abrir todo o território de canto. Partiu! Só que agora não podemos mais lutar contra o Surge de primeira. Ele me pede pra conseguir as primeiras Insígnias antes. E a gente também não pode avançar pra Saffron ou pra Cerulean. Eita! Então, a gente pega o Pidgeotto e o Charing. Dessa vez o Snorlax não está bloqueando a Diglett Cave. Ele tá um pouquinho do lado. Avançamos na Diglett Cave e capturamos o Diglett. A caminho do Monte Lua encontramos Staravia. E é claro, capturamos depois de muitas Ultra Ball. E no Power Plant tem a Graminha e capturamos a Arbok. E às vezes o número vai aumentar. Pegamos o Seeking. Togepi, por felicidade, evolui para Togetic. E Chinchou no Surf é capturado. Na Grama, perto do Power Plant, capturamos o Primate. Nessa outra rota, capturamos o Whippin'Bell e Curelia. E Skiplum evolui para Jumpluff no nível 27. Ultra Pinch evolui para Vibrava no nível 35 e a Noice. Capturamos o Meditite na rota acima do Daycare. E pegamos também Jigglypuff. No nível 45, Vibrava evolui para Flygon. E Skiplum no nível 32 evolui para Cilio. Na rota 11, tem o Puzzle, que é capturado na Ultra Ball. Já terminamos a quest da Pokeflauta, tocamos e vamos capturar o Snorlax. Não é difícil nesse jogo de encontrar o Mantilex, mas eu prefiro capturar o Snorlax, ok? Aqui na rota 8, o Growly é capturado na Ultra Ball. O Cilio evolui para Warren no nível 44. E ainda na mesma rota, capturamos o Zatul. Lairon no nível 42 evolui para Aggron. Staravia no nível 36 evolui para Staraptor. Ah, e é bom avisar, tanto o Saffron quanto o Celadon estão inacessíveis, ok? Por isso eu estou indo por essa rota. Loudrad no nível 40 evolui para Explode. Nessa rota aqui, capturamos a Swallow e a Chance. Curly FM no nível 30 evolui para Gardevoir. E Pidgeotto no nível 36 evolui para Pidgeot. Dillette no nível 26 evolui para Duckthrill. E a gente tenta avançar aqui, mas tem um monte de Shelder e Cloyster. Novamente, a gente não pode focar os Pokémon, porque agora quem está dominando os centros Pokémon são Shelders e Cloysters. A Janine e a Enfermeira Joy me dizem que temos de enfrentá-los, ok? Aproveito para preencher a Pokédex, né? Porque eu não quero gastar um Motherstone. Então, a gente captura aí um Cloyster. O último Cloyster que faltou foi esse aqui, que ele é Shiny. Esse é o segundo Shiny que é permanente do jogo, tá? Mas eu estou nem aí, eu derrotei ele mesmo. Seedot evoluiu para Nuzlift no nível 14. Ele e Kids no nível 30 evoluiu para Lacta Bus. Tentamos avançar, mas não conseguimos. Aqui eu esqueci plenamente que a mãe tinha dado a bicicleta lá no início da jornada. Então, a gente foi até onde venas de bicicletas e virou um centro de paleontologia. Ou seja, se a gente encontrar fósseis, devemos vir para cá. Depois, a gente tem bastantes quests mais interessantes com a Cintia. Mas, por enquanto, o Indiana Jones aqui nos dá todos os fósseis, com exceção do Old Amber. A gente entrega esses fósseis e conseguimos seis Pokémon a mais. E a Cintia pede um dos iniciais de Sinnoh para ativar uma quest que ela quer fazer. Mas ainda não temos esse inicial. Na rota dos ciclistas, nós evoluímos o Chinchou para Lantern. E na rota dos ciclistas também capturamos o Mucky Grimer. No nível 40, evoluímos o Kabuto para Cabotops. E capturamos Dustox, Legend, Beautifly e Petriacel. Sheldon no nível 30 evoluiu para Bastiodon. E na Sifon Islands, capturamos o Paulo Swine. Cranidos no nível 30 acaba evoluindo para Rampardos. E capturamos o Pelipper no rio perto de Pallet. Na graminha perto da Viridian Forest tem bastantes insetos em sua forma final. Então, capturamos a Beedrill e a Butterfree. E tentamos avançar para a floresta, mas não podemos. Derrotamos o Blue e o nosso Humanite evoluiu para Omastar no nível 40. A gente volta para Viridian Forest e agora temos a Insignia da Terra. Deu para entender por que ele não deixava passar. Aqui os treinadores tem pokémon bem fortes. E aqui capturamos mais pokémon, como Omradan e Scyther. Como lá estava levando uma surra, decidi ir até a torre do Ho-Oh e tirar uma foto com o Mordy. Na torre, acabo capturando Gastly, Shuppet, Haunter, Ditto, Duskull e Banette. E é claro, o Ho-Oh. Voltando para a floresta, a gente capturou Tropius, Pinsir e Mothin. E bom, encontramos o Mew. Olha que legal! Bom, turnos depois a gente captura o Mew e eu percebo que os míticos são mais fáceis de capturar os calendários no geral. Na rota 22 do Drill é capturado e no laguinho da rota capturamos o Poliwag. No Monte Prata a gente encontra o Fempy e capturamos em algumas Ultra Ball. Na parte anterior capturamos o Onix, Skarmory. E facemos o Red, o que é bem difícil. Mas é só o início do desafio, porque ainda faltam mais 333 pokémon. Pois é. E aqui nesse laguinho a gente captura o Merry. Na zona Safari encontramos o Farfetch'd e capturamos na terceira Ultra Ball. Na Cidade Violeta a gente tenta responder um Quiz. E até que é dificilzinho. Ainda bem que temos várias chances. Enquanto a gente acerta esse Quiz, ele nos deixa ter um dos iniciais de canto. A gente pega o Basaur e mostramos para o Professor Carvalho e ele nos entrega o Squirtle e o Charmander. Na Cidade de Azalea também tem Quiz. Ele nos permite ter o inicial de Hoenn e a gente acaba pegando o Treacle. Golden Rod também. E terminamos o Quiz. E aí pegamos o Tortwig como inicial. Mostra o Tortwig para a Cynthia e ela me entrega o Tinchar e o Piplup. Muito bom. E bora capturar uns lendários e místicos por aí, tá? Power Plant tem o Zapdos aqui de Buenas. E aí Zapdos, quer entrar numa bola amarela e preta? Já é. Próximo é o Mewtwo e a contagem subiu muito, né? Tô ligado. É que no meio do caminho eu capturei Magcargo, Golduck, Raidon, Lunatone, Solrock, Bronson, Buba Fett e Sandslash. Pois é, foi mal. E cheguei na Sifron Islands e aqui capturo um Glalie, Dilgong, Delibird. E por fim, o que mais me interessa mesmo, o lendário Pássaro, o Ártico 1. Muitas do Trabal depois a gente captura. Encontrei no meio do caminho ainda uma Starry. E na Rota 17, ou Rota dos Ciclistas, chame como quiser, a gente captura o Koopin. E aqui bugou, mas o Professor Carvalho me fala que quando pegarmos os 493 Pokémon e ter todos os plates, vamos ser chamados para uma Quest lendária, tá bom? E chegando perto do Mount Silver, uma Netric é capturada. No Mount Silver eu encontro também a Seedra que nós capturamos. E aqui, ao invés de ter um Moltres, tem o Red Gigas. Mas preciso encontrar primeiro os outros três Regas. Ainda no mesmo local, encontramos Larvitar, Magmar. E no exterior, o Abomasnoa é capturado. Junto com Absol, Medichan e Snover. E Gabite, só que dentro da caverna. Nas ruínas do Alf, capturamos um Nau. Na parte externa, no lago, a gente captura o Quarysire e o Whooper. E aí, nas ruínas do Alf, a gente encontrou um Nau, um Shine, cara. Top demais. E eu peguei um Gible e um Zubat. O Aron foi capturado facilmente. E o Gobat, por felicidade, evoluiu para Crobat. E aqui nesse local, pegamos a Magma Stone. Então, pegamos o Hitron. Sei que na contagem eu tô Pokémon a mais, mas é que o Pokémon que a gente capturou, a gente perdeu o save. Depois eu conto com ela. E vimos o Suicune em vários outros locais e vamos enfrentar. E Suicune foi capturado. Depois de vencer o Red, fomos descansar na nossa cama em New Bark. Isso é importante para o que vem em seguida. Vamos para o Mount Moon e capturamos uma Clefairy. E aí, encontramos a Claceria. E a gente não encontraria ela caso a gente não tivesse ido para New Bark e dormido. Corsilia, em Ultra Balls, é capturada. Voltamos de novo para New Bark e agora encontramos o Dark Rai. E aí ele foi capturado, é nóis. Para vir em Dark Rai, tu tem que ter capturado a Corsilia antes, ok? Na National Park, Kombi é capturado, junto com Bermi, Metapod e Sunker. E aqui encontro o Shaming, do uns Thunder Punch, ele é capturado na Ultra Ball. E voltando para o Ginásio do Blaine, encontramos o Moltres. E ele foi capturado depois de muitas Ultra Balls. Muitas mesmo, cara. Sério. E na rota acima de Golden Rod, encontramos o Saida, que a gente captura. Voltamos no National Park e pegamos o nosso Tailor. Na Floresta Ilux, a gente captura o Pikachu, o Badoo, o Shroomish, o Exeguilt e o que mais me importa, o Celebi. Em Aquitique, começamos com a Kimono Girl, e ela fala sobre o Jirashi estar numa caverna profunda. No Mount Mortar, capturamos a Zumarill Haruyama. E eu lembrei que eu já capturei o Zumarill, né? Foi no save que a gente perdeu. E aqui perto do Carter King, o Jirashi tem quatro desejos, mas só pode realizar um deles. Ou é ganhar muita grana, ou ganhar muitas Harry Candies, ou enfrentar ele. E a gente quer completar a Pokédex, então vamos desafiar. Tocando vários Ultra Ball, o Jirashi finalmente é capturado. Encontramos o Rei do Karatê, e ele nos dá o Tairog. Na rota 42, capturamos o Flaff e Cacnia. E aí na nossa casa, a gente interage com a TV, e aqui tem o Rotom. Bora lá então, capturado com sucesso. Tocamos com o Odd Kiston no poço, e logo vem o Spirit Tomb. Na rota 47, vamos nessa graminha meio secreta, que tem Mew Tank. Mas na rota 36, você também encontra um monte de Mew Tank, tá? E ainda na Safari Zone, numa rota mais secreta, chegamos na Embebbed Tower. E vamos capturar o Growno. Pouco turno após, capturamos. Foi easy. E aí o item Red Orb, ele vira Blue Orb. E o que mudou? Bom, muda que agora você encontra Kyogren no local. Mais difícil do que o Growno, mas enfim, a gente capturou. E o Blue Orb, então, virou Jade Orb. E o Jade Orb faz o Raikwaza aparecer. E depois de bastante tempo, o Raikwaza foi capturado. E aqui em Cianwood, pegamos o ovo com o Relay. E podemos enfrentar o Buck. O Unreif, no nível 40, evolui para Armaldo. Na rota 43, capturamos o Bibarel. O Larvitar, no nível 30, evolui para Pupitar. E aí, na Praia de Olivini, recebemos o Manaf Egg, de uma Kimono Girl. O ovo chocou, e veio o Manaphy. E aí, na rota 11, capturamos o Hypno. Vou até o Dragon's Den, e o Sábio me entrega um Dragonair. Só que esse Dragonair segura Draco Plate, então ele é muito útil. Na cidade de Saffron, conversamos com o Professor Elm. E ele me entrega o Totodial e a Chikorita. E vamos até o Steven, e ele me pede para ver o Latius. Infelizmente, ele só vai me dar as necessidades de Hoenn, depois de ver o Latius. Cara chato. E aí, o ovo chocou, e apareceu o Riolo. Capturamos, então, o Seviper. E apareceu o Raikou, que capturamos na Master Ball. Capturamos o Stantler, no mesmo local que eu peguei o Raikou e o Seviper. E aqui em Olivini, a gente troca o Electabuzz pelo Skarmory. O bom é que depois das trocas, tu ganha um item chamado Covenant Orb. Que ele é usado para evoluir Pokémon, que evolui por troca. Na rota 36, a gente captura o Taurus, Manchi, e choca o ovo e veio o Pichu. E capturamos também o Cherubi. Na rota 46, vamos capturar uma galerinha, como Spiro, Nummel, Joodle e Spoink. Na rota 34, capturamos o Abra, Drownze, Bounsley e Electrite. Usamos, então, a Super Rod e o Starmia capturado. Usamos a Super Rod e capturamos o Carvanha. Na mesma rota, na grama, a gente captura o Mantilex e o Hippopotas. Na rota mais próxima das Whirl Islands, capturamos o Mantine. Eu fui até o Mount Silver, usei o Super Rod e capturo o Crodons. E aí o Totodile, no 2018, evolui para Croconaw. Na Alex Forest, dou o Headbutt e capturo o Ruhuts. E ainda aqui, capturamos o Pinnacle. Politoad é capturado na Lagoa junto com o Poliwhirl. E ambos foram pescados com a Super Rod, caso tenham dúvidas. Na rota 45, Grumpy é capturado. Croconaw nível 30 evolui para a Feral Alligator. Em Gold Rod, conversamos com o Bill e conseguimos o Cast Form. Usa o Covenant Orb que evolui o Cadabra para a Lakazan. Usa o Magmarizer no Magma e vira Magmortar. Electabuzz com Electarizer vira Electivire. E aí começa um monte de evolução por nível. No nível 16, Pplup evolui para Primplup. Turtwig no nível 18 para Grothal. Chinchar no nível 14 para Monferno. Bulbasaur no nível 16 para Ivysaur. Squirrel no nível 16 para Wartotal. E Charmander no nível 16 para Charmeleon. Rhydon com Protector evolui para Rhyperior. E ovo choca e vem a Rapini. Depois de bastante tempo, finalmente encontramos o Entei. Do Whirlpool e algumas do Trouble, só que ele foge. Depois de Aratas do Entei, eu acabo capturando um Vulpix Shine. Que loucura! E Chance, por felicidade, evolui para Blissey. E veio um Eevee. Então usamos o item Chilled Ore e ele evolui para Glaceon. E com o item Woodland Ore, ele vira Lithion. Na Safari Zone, capturamos o Paras e o Kangaskhan. E aqui nessa graminha do lado de Mahogany, a gente encontra Lick Tang e capturamos. No meio do caminho, eu acabei capturando o Odish e o Dratini. O Odish só presta de noite, tá? E fomos para a Rota 4. Damos Whirlpool para que o Latius não fuja. E em poucas do Trouble, capturamos. Em Peter, encontramos o Steven. Então ele quer que mostremos a evolução de um dos iniciais de Hoenn que temos. Mostramos o Grow Vile e deixamos dois passos na Party. E conseguimos o Mudkip e o Tortic. E assim que mostramos o Latius, ele nos entrega a Enigma Stone. Entregamos a Enigma Stone para este Indiana Jones e ele nos dá o item So Dew. Vamos para Vermilion e aqui tem a Lapras. Depois de alguns Resets, capturamos. Então, conversamos com a Cynthia e ela nos convence a encontrar os Regis. Na Rota 34, encontramos o Mime Jr. Damos Spore e capturamos. Na Forest, Ilex, encontramos um Murkrow à noite. Na Union Cave, o Gastrodon é capturado. E aí na Dark Cave, encontramos o Regis Steel. Damos vários Resets e capturamos o Slugma. E depois de mais Resets ainda, capturamos o Regis Steel. Na Ice Path, encontramos o Smoochon. E também o Red Ice. Olha que da hora! E depois de muitos Resets, capturamos também. Colocamos o Manif no Day Care e aí chocou o Fione. No nível 24, o Paras evolui para a Porosect. O Red Rock foi difícil de encontrar, mas em um ponto específico do Mount Mortar, encontramos. O Crobat dá mordidas e deixa envenenado e acaba derrotando. E todos, o Red Rock foi o que mais eu trabalho, mas conseguimos. Converso então com a Cynthia e ela me leva até a Syndial Ruins. E aqui temos os três lendários. Yuxi, Mispirit e Zelf. E é lógico, capturamos um por um. A Zelf e Maspirit foram capturados facilmente. O Yuxi foi bem cabeça dura, mas finalmente a gente consegue. Então a gente volta para o centro novamente e aparecem Dialga, Pálquia e Giratina. Sem dificuldades maiores, capturamos o Pálquia e o Dialga. Já o Giratina deu mais trabalho, mas deu tudo certo no final. Conseguimos os três Regis. A gente abre o selo e aí veio o Regis Gigas. Muitas Ultra Balls depois, a gente captura. E se chegar nesse local aqui perto do Mount Moon, em Pewter, às três da manhã, encontramos o Deoxys. Muitas Ultra Balls depois e Deoxys é capturado. E com isso, quase todos os lendários foram capturados. Só falta um. E começa mais uma rodada de muita evolução. No nível 16, a gente evolui o Tórtic para a Combustion. No nível 36, Combustion vira a Bladecam. Nível 55, Dragonair vira Dragonite. Mudkeep, nível 16, evolui para Marshtomp. Nível 86, para Swampert. Shkorita no nível 16, evolui para Bayleaf. Bayleaf no nível 32, evolui para Meganium. Murkrow com Duskstone vira Hunchkrow. Pineco, nível 31, evolui para Fortress. Lickitung com Rollout. E o Pan no nível vira Lick-Lick. Cacnia no nível 32, evolui para Cacturne. Hipopotas evolui para Raipaldo no nível 34. Row Vile no nível 36, evolui para Sceptile. Ipola Swine com Ancient Power e o Pan do evolui para Mamoswine. E uma parada que eu gostei bastante dessa hack é que o Red Gigas não possui habilidade Slow Starts. Então, a gente pode usar um Red Gigas forte, cara. Desde o início, que é bem apelão. Puppetor no nível 55, evolui para Terranitor. Lilip no nível 40, evolui para Kradzili. Brattle no nível 32, evolui para Torterra. Wartotor no nível 36, vai evoluir para Blastoise. Ivysaur evolui para Vinossaur no nível 32. Monferno no nível 36, vira um Infernape. Charmeleon no nível 36, evolui para Charizard. Primplup no nível 36, evolui para Empolgan. Gulping no nível 26, evolui para Swallowt. E Graveler com Covenant Orb, evolui para Golan. E Haunter com Covenant Orb, vira Gengar. Em Azalia, eu troco Gible pelo Bellum. Machok com Covenant Orb, vira Machamp. E Clefairy com Moonstone, evolui para Clefable. Aqui a Moonstone e a Sunstone tu consegue num lugar específico. Eu recomendo vocês buscarem guias, tá? Para fazerem esse desafio. Tem vários. Hulhut no nível 20, evolui para Noctal. Descubro que no segundo andar, temos Pedras Evolutivas. Evolui o Shiny Vulpix para Shiny Nine Tails com Pedra de Fogo. Aliás, eu achei esse um dos Shinies mais bonitos que eu já vi, cara. Eu gostei demais desse Shiny. Pikachu com Pedra de Raio, vira Raichu. Loon com Pedra de Grama, vira Vileplume. Sheldr, evolui para Cloycer, com uma Pedra de Água. Whipping Bell com Pedra de Grama, evolui para Victory Bell. E Flaffy no nível 30, evolui para Faros. Sintret, no nível 15, para Furret. Mime Jr. sabendo Mimic, passando de nível, evolui para Mr. Mime. Bell no nível 20, evolui para Metang. Yvie com Pedra de Raio, vira Jotun. Então, cobramos moedas. E aqui na hack, eles deixam. Então, compro Porygon. Porygon evolui para Porygon 2 com Upgrade. E com WS Disc, Porygon 2 evolui para Porygon Z. E aí? Yvie com Pedra de Fogo evolui para Flareon. Com a Pedra de Água, para Vaporeon. Nusleaf com Pedra de Grama, evolui para Shiftry. Growly com Pedra de Fogo, vira Arcane. Coloquei o Leryon para Vridar e veio o Leryba. O ovo chocou, veio o Doodle. Jigglypuff com Pedra da Lua, vira Wigglytuff. Magmar, brida um Magby. E Jigglypuff, brida Wigglypuff. E aqui eu me perdi na contagem, mas veio o Einouts, tá? Porque eu acabei bridando o Abafete com Lex Incas. No posto dos Slowpokes, captura um Bronzor. Pega o Poliwhirl e evolui para Poliwreath com Pedra de Água. Snorrent com Dawnstone evolui para Frostless. E Metang evolui para Metagross no nível 45. Lowthead no nível 14 evolui para Lombre. E Tangela evolui para Tungrowth, quando ele aumenta de nível com Ancient Power. Lombre com Pedra de Água vira Luricolo. E aqui nas ruindas do Alph, tu consegue encontrar o Nosepest se tiver sorte. Encontra Old Amber. E eu consegui. Entregamos para ele e conseguimos Arrow Dactyl. E aí na caverna da Victor Road, Baltoia é capturada. Shroomish New 23, eu vou para Brilon. E aí na parte exterior da Victor Road, dei cabeçada na árvore e encontrei o Heracross. Dando cabeçada, também encontramos Natu. E também capturamos o Aepon. E aqui para ir para essa sala secreta, tu precisa de Flash. Flash, só que Flash nesse jogo é um TM que eu já retirei do meu Pokémon. Então eu precisei buscar um Pokémon que aprenderia Flash por nível. Então eu fui buscar um Volbits. No local eu acabei encontrando Nidoran Fêmea, Ilumise, Nidoran Macho, Stank, Glamiel e Meow. Então eu acabo lidando o Ilumise e aí vem o Volbits. Damos Flash, então pegamos uma Moonstone, uma Serenade Orb, Rockslide. Enfim, valeu a pena vir aqui. E Dorino com Moonstone vira Nidoking. Na Organ Cave, encontramos um Bagel. Com Serenade Orb, evoluímos o Eevee para Umbreon. Numa grama fora das ruínas da Alf, a gente captura o Smeargle. E Gliger segurando Razor Fang à noite, evolui para Glyscore. E Sneasel segurando Razorclaw à noite, passando de nível, evolui para Weavile. Aproveitamos que está de noite para capturar uns Pokémon que não capturamos, como Spinarock, Misrivas e VinoNet. Thelma e Rivas com Duskstone vira Mismedius. E Togeti com Shinestone vira Togekiss. Voltamos para a Rota 46 à noite e pegamos o Shinx e o Houndor. E Clefairy bridou a Clifla. Na Rota 6, encontramos o Pershing. E na Dark Cave, capturamos o Dunsparce. O Sidra evolui para Kindra com o Dragonscale. E Begon no nível 30 evolui para Shelwell. Gabite no nível 48 evolui para Garshon. Numa das rotas iniciais, capturamos o Puxina. Houndor no nível 24 evolui para Houndoom. No nível 22, Spinarak evolui para Ariadus. Duskul no nível 87 evolui para Dusclops. Dusclops com Ripper Cloth evolui para Dusknor. Slowpoke com King's Rock evolui para Slowking. E nesse local, com o Good Rod, a gente captura o Remorade. E na Cota, onde pegamos vários Pokémon, também encontramos o Yama. Nessa rota, com o Super Rod, capturamos o Quillfish. Usamos o Sunstone e o Vileplume virou o Beloson. Yama, um Stone na Nidorina que virou o Nidorqueen. E Scyther com Metal Coat virou a Scissor. Capturamos o Coffin na Burn Tower. E aqui eu perco muito tempo nessa rota, porque aparentemente tem Snubble aqui. E eu queria ver se eu encontrava o Entei. Enfim, foi uma grande perda de tempo. Acabei capturando o Feebas, evoluindo o Search Kit para Masquerain e capturando um Love Disk. Yama com Ancient Power e o Pando evolui para Yama Mega. Eu fui para National Park e capturei um Cricketune. Tyrog no nível 20, ataque e defesa iguais vira Hit on Top. Usando o Super Rod no Lago da Fúria, capturamos o Milotic. E Combi Fêmea evolui para Vesp Queen no nível 21. Aliás, eu acabei capturando o Milotic macho com Kilt's Charm para forçar encontro de gênero oposto. Porque só estava vindo Combi macho. Pois é. Tyrog no nível 20, com ataque maior que defesa vira Hitmonlee. E na Dark Cave encontramos o Ching Link. E claro, Tyrog com mais defesa do que ataque vira Hitmonchan. Na Union Cave, na sexta noite, encontramos o Lapras. Badiu por felicidade de dia evolui para Rosilia. Ryolo com felicidade de dia evolui para Lucario. Rosilia com Shine Stone evolui para Roserade. E Coffin no nível 35 evolui para Whizzen. Eipon com Double Hit, o Pando de nível evolui para Ambipon. Puxina no nível 18 evolui para Maitina. Rail Raid no nível 25 evolui para Octillery. Então no nível 20, Ninkada evolui para Ninjasque. E se tu tiver espaço na Porr e Pokebola, vem o Shedinja. Só que ele não veio agora. E eu descobri que com o Ultra Ball não funciona. Tem que ser apenas com o Pokebola. E voltamos para uma das rotas iniciais e captura o Haltz. E agora sim consegui pegar o Shedinja. Venonest no nível 31 evolui para Venomoth. E Carvanha no nível 30 evolui para Sharpeedal. Encontramos o Miskiri à noite e capturamos. Bridamos então o Cricketune que resulta no Cricketot. Xingling com Felicidade à noite evolui para Chimeco. Chilha Macho com Downstone vira Glade. E eu vou nas rotas iniciais e capturo o Silcum e o Kaskun. Então em outra rota, finalmente encontro o Snubble. E Snubble no nível 23 evolui para Gramble. E capturamos naquela rota ali o Mino. E agora eu vou atrás do Entei. O Entei ficou com pouca vida, mas eu preciso de uma estratégia nova para capturar. Eu uso o Mean Luck do Haunter e Hypnosis e então uso o Save State. Uma coisa que talvez você inscrito não saiba. É que o Save State sempre vai ter o mesmo destino a não ser que tu mude as ações. Então, às vezes eu usava um golpe diferente ou um item diferente. Até ter um resultado satisfatório. Isso é, a captura do Pokémon. Agora sim, estamos bem. Chegando o Professor Ironman com a Pokédex já estou completa e ele disse. Mateus, estou verdadeiramente surpreso. Eu não acredito que um treinador tão grande estaria tão perto por esse tempo inteiro. Mateus, você tem ajudado a entender o que significa andar com Pokémon. E significa que não há fim no relacionamento entre humanos e Pokémon. Me permita te agradecer mais uma vez pelo seu apoio. Legal, gostei. As palavras foram bacanas. Na sede da Game Freak, o diretor diz. Uau, você conseguiu. Você preencheu a Pokédex. Impressionante. Estou maravilhado. Lux é compensado por isso. É sério. E ele nos dá esse pedaço de papel que comprova que capturamos todos os Pokémon. Pela manhã, na rota acima, capturamos o nosso Surge Kit. E nessa rota à noite, encontramos o nosso Slakoff. Perto das World Islands, com a Good Rod, capturamos o nosso Whalmer. Com a Super Rod em uma caverna, pegamos o Isshkash e também Barbolt. Na cidade de Sherry Grove, com uma Old Rod, encontramos o Corphish. Na grama, antes da Safari Zone, encontramos o Kecleon. Na rota à 33 de noite, capturamos o Krognak e Skorupi. E aqui eu tento pescar com o Super Rod, mas o jogo trava. Por alguma razão. Em Pilter, com a Old Rod, a gente encontra um Finion. E pescando com o Super Rod, perto de Cinnabar, encontramos o Minion. E também encontramos a Gorbis. Com a Old Rod, encontrei o Clamporl. E nas ruínas Alf, o jogo buga também. Por alguma razão, não atualiza o Sprite do Harry Cuff. Eu tive que fazer manhã pra pegar o Harry Cuff. Porque, do jeito normal, ele tava travando. Ah! Marryu com o Sea Ancest Brida Azuril. E achamos o Harry Cuff, mas ele cai em Recoil. Pelo menos o Lakoff, no 18, acabou evoluindo. Pra Vigoroth. E aí a gente captura o Rally Cuff. Vigoroth, no 186, vira Slaking. E a gente capturou o Huntail, onde a gente acabou capturando Gorbis, Clamporl e etc. Na Cerulean Cave, vamos dando Rock Smash e encontramos o Nose Pass. E aí usamos o item Voltac Orb no Magneton, que vira Magnezone. E no Nose Pass, que vira Probopass. Na Floresta de Viridiana à Noite, pegamos nosso Carnivine. Temos a chance de achar Chatot. E se me permitirem a piada, o Chatot é muito chato de capturar. E aqui eu esqueci de gravar, mas evoluiu o Luxil para Luxray. Capturei um Drifloom. E evoluiu o Nabel para Camerupt. Ah, eu acabei evoluindo o Drifloom para Drifling. E aí, Skullupt no nível 40, evoluiu para Drapion. Krogunk no nível 37, para Toxicroak. Xelgon no nível 50, para Salamis. Lameal no nível 38, evoluiu para Parugly. Stunky evoluiu para Scantank no nível 34. Baltoy no nível 34, evoluiu para Claydol. Capturamos o Elmer, acima do nível 40. Passamos de nível e ele evoluiu para Wailord. E agora sim, 492 Pokémon. Estamos com a Pokédex completa. Bora ver o que eles têm a dizer. Falamos com o diretor da Game Freak e ele diz. Uau, excelente, você completou a sua Pokédex. Parabéns, você deve ser o gênio do século. É sério? Game Freak vai te dar um prêmio e provar que isso é verdade. Uh, bonito. Aposto que foi uma longa jornada para completar a Pokédex. Lembre-se, a coisa mais preciosa de tudo foi o tempo que você se esforçou para ir a todos os lugares para completar a Pokédex. Eu acabei de falar algo profundo, é sério. É, não tão profundo quanto pensou, mas eu aceito. Obrigado, foram palavras legais. Já o professor Carvalho nos diz. Excelente, essa é uma National Dex maravilhosa. Uau, você superou todas as minhas expectativas. Você as excedeu, Matheus. Você se tornou um treinador incrível. Obrigado, Matheus. Você nunca para de me impressionar. A sua complexão da Pokédex nacional superou as minhas expectativas. E em troca disso, por que você não quer tirar uma foto comigo? Legal. Então a gente tirou uma foto com ele e ele disse que é uma ótima recomendação. Ok, bem melhor do que o Professor Helm, que só fala parabéns. A gente pelo menos jogou uma selfie, né? Mas a hack ainda não acabou. A gente tente pegar todas as 16 plates e ir atrás do último Pokémon. E aqui eu recomendo pesquisar por guias onde contar essas plates, porque senão esse vídeo ia demorar horas. Com as 16 plates em mãos, falamos com a Cintia. Então voltamos para esse local e temos tudo o que precisa. Só podemos lutar uma vez. A não ser quem sabia isso, né? Pois é, tu pode dar reset, fica tranquilo. A gente segue e aparece um Naus. Então aparece Arceus e muitas coisas referentes à criação. Aí um ovo choca e aparece o Arceus. Nessa etapa do campeonato, o difícil era não derrotar o Arceus. Então a gente acaba capturando ele. O prédio começa a colapsar e o criador da hack nos parabeniza por ter jogado essa hack. E mano, que hack incrível. Eu amei, cara. Na moral, pegar todos os Pokémon em SoulSilver. Achei genial. A gente até consegue voltar para a Single Ruins, mas não tem nenhum evento. Não tem nada a fazer aqui. A nossa Pokédex fica mais ou menos assim. Para quem quiser terminar de ver, beleza? Muito top, né? E aí E aí E aí E aí Se você está passando por ansiedade, crise na fé ou emocional Eu recomendo o meu livro Especialista em Desertos Deserto é um momento de crise em que a gente não entende muita coisa E é bom a gente ter um guia, né? Nós temos o Espírito Santo Mas a Palavra de Deus fala também em 1 Pedro 5,9 Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos meus sofrimentos Nesse livro eu falo de alguns sofrimentos que eu passei E sobre coisas que Deus me revelou e que vocês não estão sozinhos no sofrimento E se eu vencer as minhas crises, você também pode Porque Cristo está conosco A Bíblia diz, estarei com vocês até a consumação dos séculos Se vocês têm interesse em adquirir o meu livro Tem na descrição tanto em formato físico quanto digital Eu realmente oro para que esse livro possa mudar a vida de vocês Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe E eu quero agradecer aos membros do canal Muito obrigado aos líderes Cristiano Coutinho, Bruno Sperri, Poké Karma, Johan Mais, Hiroshi, Miles Yugi, El Calabrez, Anderson Antunes de Leo, Joãozinho Gameplays e El Campeões, Player Universe, Felipe Castro, Alex Jr. e Matheus Inácio Valeu, Deus abençoe Que Deus abençoe Que Deus abençoe E meu Deus abençoe A Shora do canal